E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é nóis. E aí pessoal, é nóis vai pro quinto dos infernos. Mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca. Essa rima fraca que chamasse você igual na passada. Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente. Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo. Quando sem maldade eu decolo. Tudo bem o inferno é do Cate ou do Johnny, mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo. A batalha é da aldeia do Apolo. É a primeira fase. Quando chegar tudo que a gente passa do atual campeão. Então eu vou me deixar só eu te falar. Porque meu mano, tudo se fodeu. Tá ligado que bateu de frente. Só que não, cê tu perdeu. No vídeo perdeu. Na verdade mano, agora cê se fodeu. Você era o atual campeão. Hoje você é o passado. O atual hoje nessa porra é eu. Caralho. Eu vou matar você. Você já tá ligado. Mas eu não tenho que proceder. Pode dar risada. Fica olhando com essa cara. O que aconteceu? Ele teve um ABC. Tá de brincadeira meu mano. Cê só tá apoiando até agora. Cê vai aprender agora. Não falta a vitória antes da hora. Esse aqui é o Apolo meu mano. Vai vendo como é que é a parada. É o Apolo deu do sol. Quando a vitória te dá hora. Olha o cheirinho de rostinha queimada. Na moral, nada a ver essas ideias de rostinha queimada. Pra mim você aqui é um federata. Mas do nada cê puxou o assunto ao Apolo deu do sol. Olha o cheirinho de rima decorada. Cê é maldade meu mano. Pra mim é que cena é insano. Por isso eu expo uma sinuca. Cê tá assim catapando. E nesse momento o Apolo não passa pano. Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala. Rima improvisada. Rima improvisada são dois MCs escutando o beat. E puxando uma rima do nada. Eu só pensei o agulho que derraveu com seu nome. Na moral cê sabe que eu rimo no microfone. Diferente de você eu penso em várias batalhas. Enquanto você não pensa uma rima pro Johnny. Então pessoal deixa o like. Se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs. Os melhores flows. Os melhores bativoltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmãsulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. De trap, então se prepara. Sabe, mano, Johnny dispara. Você é velhada com gole, mas o gole é que tem prova de bala. Fico falando que vai ser campeão. Ai, caralho, isso só tem bala. Não fude, dedo, exasero. Hoje o Johnny é só de um lava. Olha o rosto da cabana. Sabe que eu não choro. Já acabou contigo. Meu cu fez fudido. Cheio de espinha. Cê não é meu amigo. Tá olhando pro chão, não quero te olhar. Olha pro chão, pode encarar. Continua olhando pro chão. Tu vai pra lá. Na verdade, mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida. Tudo bem se eu parar no chão. Tu vai ser a primeira vez. Faz a barra pro chão, eu vou subir na minha vida. Isso aí é normal, é um ciclo. Você não pode se acomodar. Por isso que eu já caí, já subi. É questão, mano, de saber o lugar. Tudo bem, meu mano? Você falou muita merda. Tá ligado que aqui você é fraude. Eu não vou perder de dois a zero. Sou a ponta do lutador. E a luta nunca acaba em dois malte. Você tá liberando sem fraude. Você sabe que eu dito paude. Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar. E vai ser por nocaute. Tipo, quem você é feio? Eu quis cortar minha vez. Mas é quatro vezes. Feliz, mas você sabe. Eu fono também tem. Mas você, eu vou se conversa. Pelo visto que não sabe botar. Pelo visto que eu quase nocauteado. Calma aí que você já já vai bombar. Você é uma bando ou pode crer? Meu mano tá coletando a prova de bala. É apolo, hoje você vai pra bala. É apolo, hoje você vai pra bala. Carreira solo, nesse mic, pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano? Nessa improvisação. Já lido branco, sabota do cumpri. Hoje eu te mato sem parar do canão. Para o lado é do canal, não. Não faz no capão, resumo. Fuma no húmus, cria, dando rolê. Você tá animado, minha porrinha. E deixa com o seu ombro. Você falou de bala. Você tá de gracinha. Maluque, hoje você vai dentro da mochilinha. Oi, 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 oi. Tudo bem, tudo bem. Ei, ei, vamos aí que quem me conta. Ei, bom, bom, tudo bem. Demora, vamos aquele bico. Aí, vamos. Aí, essa rima até foi boa. Não deu pra entender. O apolo não tá à toa. E ele vai responder. Você falou da mochilinha. Aqui eu vou debater. Até essa mochila tem mais bagagem que você. Já nem me se magrão. Já tô mais do que acostumado a bater no vacilão. Porque você sabe, pode falar. Você magrão, tipo seu madruga. Também tá acostumado a apanhar. Então segue assim. Você sabe, mano, eu sou curvel. Mas você não vai ter como tirar o chapéu. Vou arrumar um chapéu aqui no clima. Pra tu fazer igual o raju e tirar o chapéu pra me rir. Não mego e não tiro o chapéu. Porque você queria ter mandado um verso bom. Mas foi fraquinho. Meu parceiro, agora eu mostro bom. Eu sou cruel. Você vai sair fora com seu banquinho de filhinho. E vai. Tranquilo e calmo. Porque aqui não é o show. Você mete o louco, pai. Mas nós sabe bem qual que é seu flow. Sua levada. Essas palavras é tudo aí. Tu é curada. Você fala pra caralho. Mas, mano, você não rima nada. Eu não rimo nada. Tu é o estilo. Eu sou mamute. Só por pança tá cheia. De chute. Deixa eu te falar. Você falou do banco. Você falou de banco. Com o alto preto batendo no grão. Nada do que você fala, mano. Que eu também sou preto. Mas, pensa sua analogia. Nessa aí, nós vem do preto. Que eu sou esquilo. Que criou a confusão dela do gelo. Você é o mamute que corre nela. Tremendo de medo. Você tá popando. Eu sou aquele tipo um cubarão. Que sai na zona. E você vê que você é um oponente. E você treme quando vê meus dentes. Eu não vejo seu dente. Quem treme vem meu dentista. Falando, meu Deus do céu. Eu nunca tive um trampo desse na toda a minha vida. Aí ele vira pra mão. Mas não é pra mão porque é razura. Você só se compara com o tubarão. Se mostra superiura. Pra ficar tranquilo, meu mano. Você sabe que eu rimo pra caralho. Ainda bem que o medista fica pra cá. Pelo menos eu arrumo um trabalho. Com o cara você tá ligado. Então, mano, você tá tranquilo. Graças a mim que o cara tem dinheiro. Pra poder pagar pensão. Aí. Tremar seus dentes com a fada do dente. Terra contente. Quem sabe na próxima você manda um verso mais inteligente. Por enquanto você não põe nada disso. Não põe nem um bom oponente. Você dá trabalho pra MC. Não, é pra esse MC na sua frente. E aí, e aí, e aí. Calma, 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 calma. Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega. Mano, você é feio ou não praga. Essas ideias agora a noite pega e não flaga. Porque se aplaude não passa. Só tá tranquilo e calmo, né? Em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que é na refém, é nóis sabe, mas nóis arrebaça. Vamos mandar mais umas rimas. Eles querem curtir o clima. Já sabem fazer o show. Negos e não vim pra cima. Eu te derrubo na chuva de couro. Nesse jeito eu não tenho. Vai mostrar o meu desempenho. A vida não é desenho. Ai, meu parceiro. Cheio dando 100%. Eu sou pra mais de 100%. Você quer 100% e como você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder. Vai me deixar no chão. Eu tentando torre, mando mais que você. Tinha ligado. A luz da praia tentar. Tá ligado que não falava. Você sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo. Então vem, bota o peito pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que foi. Meu que não quer ler, eu te lala. Mas tem mais que eu tiro, meu mano. Nós não vai parar esse tempo. Que é da tapa na cara da cinta. Tá pela sua cara. Vamos voar o peito na plateia. Foi boa intenção, mas você vacilou. Mano, de novo você tenta no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi. Que todos os versos você só forjou. Você tenta, você pega a murgina. Você tenta, você senta, você senta. Aí, mano. Você tenta, mano, que eu sei. Você pulou logo, acelerando. Sabe que acertei, eu sou um trem. Então deita no chão pra ver se você acertou. Ponte de banho também. Quando eu falo, eu mandei o trem. Quando eu falo, eu falo, parceiro, que você é uma fraude. Eu não falo, eu falo, eu falo, eu falo primeiro. Senão, depende do seu round. Mano, para de meter o louco. Você não ganhou porque não demonstrou o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu mando a rima. Se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço. Mas não é sobre isso aí. Não adianta nada porque você apela pro seu teatro. Eu passo perto, o bagulho é raro. Você deitou no chão pra mandar a rima. Mas você tá ligado que eu acabo com o jogo. Agora eu já te falo aqui no bolso. Porque eu sou fabuloso. Você vai dar um tapão só no pé do seu esforço. Mas você sabe, meu mano, que você é um escroto. Então fica derrubando meu mano. Sabe que não tá apanhado. Vai torcer meu pescoço. Eu tô perdendo pra ele, rotando. Você sabe que eu sou o Johnny. Vai ser que fecham comigo, mas não é sujeito homem. O cabelo tem duas cores. Uma é a sua cor, outra é a cor do Johnny. Seu cabelo tem duas cores. Seu cabelo tá dividido. Seu cabelo tá igual a sua mente no bagulho. Seu cabelo tá em conflito. Então escolhe uma, você já é verdadeiro. Ou você é, ou você não é fristalheiro. Você é só metade negro. Mas se fudeu que você bateu com negro por inteiro. Você falou que eu sou grande, você é preto. Não tô entendendo agora, meu irmão. Até porque isso daqui é batalha de rima. Eu sou negro de pele clara. Isso daqui é tom sobretom. Se você não gostou, então estou de mais um pouco sensibilismo. E não venha de vitivismo. Botão de emergência, eu sou nós negão. Não, não, não. Vai pra casa e venha colorindo. Você vai entendendo o que eu tô falando. Meu mano, por isso eu sigo insano. E eu tô sangue adernado. Sem falar de cor, falando de amor. Você não entendeu que hoje eu alço o voo igual com cor. Eu não estudei mesmo bagulho de tom sobretom. Esse bagulho aí sem juízo. Eu não tive tempo pra ficar ensinando cor. Aprendendo cor, eu fiz improviso. Porque você sabe, mano, que nessa base eu chego tranquilo e já de briso. Eu não estudei bagulho de tom sobretom. Eu não estudei sobre ser preto. Até porque eu vivo isso. Exatamente. Eu também vivo isso. Mas tive que estudar, te de falar pra não chegar e falar merda. Por isso que você abriu sua boca, não teve rimas concisas. Fui com argumentação, agora eu te acerta. Você fala que um é preto e o outro é branco. Eu te desbanco, você não entende agora e não depois. Mas ó, quanto mais entra dentro do mercado e olha pra trás. O segundo eu tô seguindo, nós dois. É você que pensa. Meu mano, eu sou guia. Se tá te seguindo é porque tu tá na minha companhia. Mano, sabe que eu não sou bandido. Pelo amor de Deus, parceiro. Tem quase branco, passou batido. E o que você acha que eu vou dizer? Você não entende. Por isso de estudar você vai vir a banca. É foda mesmo, né? Com os pretos eu não tô na loucura. E com os brancos eles falam muito merda. Mas você não é branco. Também você não é preto. Mas não vou ficar discutindo sobre isso. Quem é branco quer preto. Eu vim pra mandar rima. Meu mano, essa é a visão. Eu quero saber da sua vida. Eu sei da minha situação. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5 ou até um Top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, rima. Eu sou o HDQ.